Vou mostrar na casa aqui Um presentinho que eu comprei pro Zé Tocando a música aqui, um presentinho que eu comprei pra Carmen Vamos lá Banheirão Aqui o quadro eu tenho que arrumar agora Não Não comprei pro Malu Não, não comprei Não comprei pro Malu Não comprei pro Malu Não comprei pro Malu